E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um PodBet, o PodBet número 71. E hoje eu estou aqui com o Robson Clemente, o Clemente Tipster, para bater um papo, falar sobre a vida dele, sobre como ele enxerga as apostas, como ele enfrenta as apostas também. E antes de chamar ele aqui, se apresentar e falar, começar esse bate-papo, quero falar sobre o nosso patrocinador dessa temporada, que é o Aposta Ganha, aqui na descrição vai ter um link para que vocês possam se cadastrar no Aposta Ganha, tem um bônus no primeiro depósito, Aposta Ganha, Turbinou as Odds também, vocês podem encontrar lá bons mercados de apostas, realizar as apostas de vocês pelo site do Aposta Ganha. Agora lembre-se sempre, aposto com responsabilidade e as apostas esportivas é algo permitido apenas para maiores de 18 anos, beleza? Então, vamos lá. Robson Clemente, seja muito bem-vindo ao PodBet, cara. Satisfação aí, Sérgio, estar trocando essa ideia com você, a gente já teve ali uma parceria junto de longa data, eu tive o prazer, a honra de trabalhar lá com você, fui seu scout lá, acho que meados de 2019, por ali mais ou menos, quando você estava tendo aquela abordagem nos campeonatos estaduais, foi um prazer dar um suporte de alguma forma estar junto contigo e uma honra estar aqui com você, não sou muito de estar aparecendo, mas um convite aí vindo da sua pessoa, a gente tem a satisfação de se fazer presente, beleza? Show de bola, cara. Bem lembrado, viu? Você participou da Seleção Brasileira de Scouts, né, a SBS, foi um projeto que eu tive ali de, ao contratar e ao recrutar pessoas que tinham conhecimento ali regionais sobre os times locais, de expor esse conhecimento para outras pessoas também. E aí eu tinha meus scouts, eu fiz uma peneira, o Robson passou em todos, com muita excelência, foi contratado como meu scout na Paraíba e prestou esse serviço, não só para mim, mas como para algumas pessoas também que acompanhavam ali o SBS, que era um blog, onde a gente postava resumos e informações juntamente no grupo, trocava muita ideia também, né? Você foi um cara que de lá para cá deu continuidade e se destaca hoje como tipster, tiveram outras pessoas também, o próprio Rafael lá do Rio Grande do Sul, um cara que aposta até hoje, outras pessoas também em outras regiões. Muito massa isso, cara, bem lembrado. Como é que foi para você essa experiência? É assim, foi muito bacana, né, Sérgio? Porque assim, eu já acompanhava ali o seu trabalho, né? Você sempre esteve aí na produção ali dos conteúdos, né? E aí quando você me buscou, fez o convite ali para a gente tentar ver se dava certo ali, né, de fazer uma parceria. Pô, para mim foi, das apostas, foi a minha primeira oportunidade, né, digamos assim. Então a gente tem que abraçar com unhas e dentes, se dedicar, tentar entregar ali um trabalho bacana, né? E de lá para cá a gente segue aí nessa batalha, né? É muito árduo, mas é muito legal, né, esse nosso ramo aí das apostas. Muito bom. Eu queria que você se apresentasse, assim, falasse um pouco sobre quem é você, quantos anos você tem, onde você mora, o que é que você faz da vida. Para o pessoal ter um panorama sobre você e a gente dar início ao bate-papo sobre outros temas relacionados às apostas também, cara. Certo, sim. Eu me chamo Robson, né? Robson Clemente, né? Nas apostas o pessoal me conhece como Clemente, né? Esse Clemente é tão forte que o Robson acaba, às vezes, sendo esquecido, né? O Clemente. Isso, pessoal. Se você fala Robson, o pessoal não vai saber quem é. Agora, o Clemente tem um... Não sou de aparecer muito, né? Como você sabe, mas o pessoal, a gente vai adquirindo aí as amizades, né? O contato aí com a turma, né? E hoje, felizmente, eu conheço muita gente aí das apostas, né? Então, é isso, né? Eu tenho 35 anos, né? Eu não vivo apenas das apostas, né? Sérgio, eu também tenho uma formação acadêmica, né? Eu sou formado em nutrição, né? Então, eu sou servidor público aqui no meu estado, né? Eu servidor público federal aqui da Universidade Federal de Campina Grande, né? A UFCG. E é lá que eu desenvolvo também o meu trabalho, né? Assim como as apostas, né? Eu concilio as duas coisas, né? Então, é uma rotina puxada, né? Cansativa, né? Porque a gente, ali, nas apostas, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de acompanhar os jogos também, dentro do possível, né? Então, é um pouquinho puxado quando a gente também tem nossa família, né? Que a gente se torna pai de família, né? Então, as coisas vão diminuindo um pouquinho o tempo, mas a gente, com organização, com planejamento, consegue fazer de tudo um pouquinho, né? Digamos assim, né? Muito massa, cara. Saber que você trabalha, tem seu trabalho, um cargo que te traz estabilidade, que você trabalhou muito pra poder chegar lá, né? Funcionário público federal, e consegue fazer apostas também. Como é que você consegue lidar com tudo isso? Dar atenção à família, à filha, à casa, trabalho, aposta, mesmo acompanhando tantos jogos, como você mesmo falou, faz apostas ao vivo, acompanha no live, e trabalha numa coisa que exige muito, network, informação, correr atrás ali de notícias. Como é que você lida e como é que você separa tudo isso e organiza seu tempo? É uma tarefa difícil, né, Sérgio? Não é uma tarefa das mais fáceis, né? Então, a gente precisa saber dosar um pouquinho, né? Eu tento dividir um tempo pra cada coisa, né? A gente tem ali horários mais definidos, mais rígidos, digamos assim, no que diz respeito à parte ali de servidor público, né? Porque a gente tem uma carga horária a seguir, tem horários bem determinados, né? Então, a gente não pode fugir muito ali daquilo, né? E ali no pós, a gente tem que organizar também um tempinho pras apostas, né? Então, essa parte aí da noite, né? A parte noturna, digamos assim, é onde eu condenso ali um pouco mais de tempo pra fazer minhas precificações, meus acompanhamentos dos jogos, né? Também concilio ali um tempo pra estar com a família, né? A gente arruma um espaço pra cada coisa, né? O tempo é curto, mas a gente tenta encaixar ali. Em determinado momento prioriza, né? Uma coisa em detrimento da outra, porque é invariável isso acontecer em determinado momento, mas dá sim pra gente conseguir se organizar, né? Muito massa. E nas horas vagas, você costuma fazer o quê? Quando nem tá trabalhando, nem tá dando atenção à família, às vezes, até com a própria família mesmo, esposa e filha, você acaba talvez fazendo uma outra atividade pra poder desopilar um pouco, distrair, tem alguma coisa que você faz fora as apostas que geralmente às vezes é no final de semana, assim? Cara, assim, final de semana, geralmente, assim, as apostas no final de semana tem um volume ali, né, de acompanhamento, sabe, Sérgio? Mas ali a gente fica com um horário mais flexível, né? É onde ali eu disponho um pouco mais de tempo ali pra família, né? Minha pequena faz um balé, aí eu já vou ali, tento acompanhar algumas atividades ali que ela faz. Também tô fazendo atividade física, né? A gente tenta se organizar também pra ter uma horinha ali pra também direcionar pra gente, né? Pra nossa saúde, né? Que isso é muito importante. Então, a gente vai se organizando, né? Tenta ali, o tempo é curtinho, mas a gente vai fazendo de um pouquinho, de cada coisa um pouco, né? Então, assim, atividade diferente, assim, quando eu não morava aqui em Cajazeiras, porque, Sérgio, eu hoje aqui em Cajazeiras, né, faz um tempo, eu tô distante ali dos meus amigos de infância, né? Digamos assim, né? Que eu morava ali em João Pessoa, já morei em João Pessoa, e também numa cidade vizinha lá chamada Sapé, né? Que é a minha cidade natal, de origem, né? Lá próximo também é João Pessoa. Então, lá é onde estão ali meus amigos de infância, a minha família, né? Aqui tá com certeza... Isso, o Confiança, o Papão. Eu ainda lembro de alguns times aí da base, tá vendo aí? Isso, com certeza. O Confiança é um time que volta e meia ali, tá participando, né, de Copa São Paulo, né? Que é um campeonato aí, sempre você trabalhou muito bem, né? Então, tá sempre acompanhando. Copa do Nordeste também, Sub-20, né? É um time que já foi campeão, né, aqui do Estado, mas hoje tá ali, galgando um espaço pra retornar. Hoje é uma equipe que tá ali na segunda divisão, mas que tem uma história pra, em breve, retornar aí pra primeira divisão para a Imana. E como é que é trabalhar na Vazia, cara? Porque, assim, tem gente, tem pessoas que não tem nem noção o que é Vazia. Pensa que Vazia é o campeonato municipal, por exemplo, o campeonato de terrão. Mas não, Vazia é um nome que a gente denomina, eu acho que você vai poder explicar melhor o que é a Vazia, a denominação de apostar na Vazia, e também como é trabalhar nela. Então, Sérgio, lá no meu início, né, eu trabalhava ali inicialmente com as competições ali nacionais, né, Série A, Série B, né? Aos poucos eu fui tentando inserir, né, outras competições, né? A gente acompanha, né, outras pessoas, então, assim, eu acompanhava muito também o Danilo Martins, né, que é uma referência pra mim nesse tipo de trabalho, né, no futebol de Vazia, né? Então, assim, eu sempre gostava ali do trabalho dele e acabei estimulando, né, a partir aí pra esse ramo também, né, do futebol de Vazia, né, de que, no caso, são, assim, campeonatos mais alternativos, digamos assim, né, a depender do estado ou da divisão, né, às vezes tem campeonatos ali que são bem alternativos mesmo, ali a condição do gramado, né, a condição mesmo, assim, volta e meia a gente se pega ali na Vazia com situações que vai faltar um médico, a ambulância, vai atrasar a partida, esses dias mesmo eu tava acompanhando um campeonato ali da quinta divisão de São Paulo, né, a Bzinha, né, que a gente chama, e faltou o médico de um dos times, a partida acabou no W.O. e eu querendo trabalhar no jogo ao vivo. Então, assim, a gente se depara com situações das mais diversas possíveis, né, mas, assim, esse trabalho na Vazia, Sérgio, é um trabalho um pouco diferente, porque, assim, além da Vazia, eu também trabalho ainda, né, nos campeonatos nacionais ali, primeira divisão, segunda, série A, série B, e a série C, né, que eu inseri posteriormente, né, não faço a série D, o pessoal fala, mas, poxa, por que você não faz a série D? Muita gente não entende por que eu não faço a série D, apesar de ser um campeonato ali que... Aí você tá na série A, na série B, série D, aí você pula a série D e vai pra série... A quinta divisão do Paulista, como é que é isso? Isso, exatamente. O que que acontece, Sérgio? Porque, assim, tem campeonatos como a série B, que, como você deve imaginar, eles são muito densos, é um campeonato ali que tem muitos grupos, muitos clubes, então, assim, é um trabalho muito árduo, né, e os clubes chegam ali pós-estadual muitas vezes, mudam da água pro vinho, então, assim, é um trabalho muito difícil de se fazer, tá entendendo, Sérgio? Assim, difícil quando eu digo, assim, porque no meu caso eu não tenho scout, sabe, Sérgio? Então, assim, eu não tenho esse suporte ali, digamos assim, pra trabalhar numa série D, eu teria que ter ali uma equipe ali comigo pra me municiar de informações, porque, por exemplo, vou citar um exemplo pra você, por exemplo, a gente tem uma equipe lá no Espírito Santo, que é o Capa Preta, né, o Rio Branco, né, e aí esse Rio Branco participou ali do campeonato estadual, se sagrou campeão, Capixaba, inclusive, esse ano, mas aí na Série C não tá participando, então ali já os jogadores, uma parte ali do elenco já foi pra o Real Noroeste, então já muda o contexto, então é muito desgastante, tá entendendo, Sérgio? Pra mim que faço esse trabalho ali de formiguinha, de tá coletando informação, eu acho, assim, mais confortável pra mim trabalhar ali nas primeiras divisões, A, B e C, porque são campeonatos que a gente tem mais informações acessíveis, né, digamos assim, na mídia, né, nos portais, os times até mudam, né, nos elencos ali do estadual pro nacional, mas, assim, muitas vezes são mudanças não tão drásticas, significativas, quanto algumas equipes de Série D, de repente, como eu citei aí, o Real Noroeste, por exemplo, né, e, assim, os estaduais, paralelamente, a gente vai ter ali competições que vão ter menos clubes, né, pra se analisar, vão ter, assim, informações ali, que, pra mim, eu me sinto mais confortável de trabalhar, de colher, né, você falou essa questão do network, né, então, assim, a gente tem que ter, né, uma amizade, né, pra poder a gente buscar algumas informações de determinados estados, eu tenho essa amizade, né, em determinados estados pra conseguir informações, mas tem outras que não, cara, por exemplo, vou citar um exemplo aqui pra ti, Amazonas, eu não tenho amigos no Amazonas, assim, que eu tenha um, assim, um contato ali próximo, né, assim, de estar conversando, de tentar acolher algo, então, pô, é mais difícil trabalhar, mas eu sou guerreiro, eu sou curioso, então, eu dou a minha maneira, né, de tentar abordar dentro do possível, mesmo competições de estados em que eu não tenha ali amizades conhecidas, mas eu dou o meu jeito, estudando, fazendo ali a minha precificação também, da minha maneira, da minha abordagem, e vamos trabalhando, assim. Muito massa, cara. É, networking, é informação, e às vezes você tem que ir pra portais, né, e existem portais que são locais, um site você vai encontrar informações sobre o futebol paulista, e outro site é mais informação do futebol carioca, acredito que assim vai. Existe algum formato também mais curioso que você já utilizou e utiliza pra fazer uma área de jogo que também, talvez, nem seja comum pra maioria das pessoas? Com certeza, com certeza, Sérgio. Eu gosto de utilizar ali dentro das possibilidades, sempre de estar olhando o BID, as súmulas das partidas, inclusive fiz umas apostas recentemente que, é como eu te disse, eu não tenho informação do estado, vou dar um exemplo pra ti, pra tentar ilustrar um pouco melhor. Por exemplo, eu fiz uma aposta recentemente lá no campeonato amazonense sub-20, aí, poxa, como é que você faz uma análise? É muito difícil, né? Mas assim, ó, como é que eu fiz a análise? Por exemplo, era um jogo do Inter Academy contra o Clipper, né, que é um time ali um pouco mais conhecido lá do estado. Aí o que é que eu analisei? Eu não tinha o contato, eu não tinha o scout, né, eu não tinha ali a amizade, né, pra tentar sondar a respeito das equipes, né? Então, basicamente, eu fui olhar ali os registros, né, das equipes, as súmulas, e aí o que é que eu percebi? Eu percebi que o Inter Academy, por exemplo, na estreia deles, eles jogaram com oito jogadores. O goleiro se lesionou, foi um jogador da linha pro gol, tá entendendo? Na segunda partida, eles jogaram com dez, já melhorou, né, já foram dois a mais, né? Então, você vai vendo a seriedade ali, o nível ali da equipe, né, a partir desse tipo de informação, tá entendendo? Então, assim, fui olhar o adversário, né, o Clipper. O Clipper, ele era um time que tinha uma base e jogou pelo operário lá do Amazonas no ano anterior, que teve bons resultados, que já tinha um entrosamento, que já se conhecia. Então, basicamente, era um jogo de um time que tava a passeio contra um time que se conhecia, que tinha um entrosamento, que tinha ali um futebol jogado e também resultados que condiziam nessa direção, tá entendendo? Então, assim, aí eu fui juntando as peças e vendo realmente o desajuste, né? Porque aí o mercado ofertou uma linha de menos 0,25 o Clipper, tá entendendo? E, pô, desajuste claro pra mim aí, porque o jogo no live chegou a bater uma linha muito maior do que isso. Acho que chegou a bater menos 2,5, a partida terminou, acho que foi 7x1 pro Clipper. E eu peguei aí o menos 0,25. Então, isso é só um exemplo ali, numa situação pontual, né? Claro que em outras a gente consegue fazer uma análise. É por isso que eu te digo, a minha análise, ela acaba variando conforme a competição que eu estou abordando, tá dizendo? A minha abordagem pra uma Série A, Série B, Série C é totalmente diferente desse tipo de abordagem. Então, é algo que eu me adapto conforme o cenário e o contexto, entendeu? Muito massa. Talvez alguns apostadores vão olhar um jogo como esse, vai ver, não, aqui eu não vou conseguir encontrar informação, simplesmente vou atrair outra partida. Mas você não, você vai, tenta de um jeito, tenta do outro e chegou até esse ponto do BID e conseguiu identificar que ali tinham de um lado um time praticamente amador e de um outro que já tinha um histórico e resultados que eram favoráveis e conseguiu encontrar esse desajuste, né? Então, o que é que te motiva pra poder ir atrás disso? São realmente as possibilidades que você já enxerga e sabe que ali vai ter desajuste se tiver algumas disparidades? Como é que é isso? Então, Sérgio, eu sou um cara muito curioso, né? Então, assim, eu gosto sempre de pesquisar, de correr atrás, né? A gente, na base, assim, vão ter campeonatos que comecei aí que eu te citei, que não vão abrir todas as partidas, por exemplo, como é com a Série A, Série B. Então, tem campeonatos ali que, de repente, a gente vai conseguir fazer o nosso estudo, a nossa pesquisa, a partir do momento que o jogo entrou ali na grade. Então, aquele jogo ali entrou na grade. Muitos campeonatos eu trabalho previamente, já fazendo a precificação, mas alguns de menor expressão, como ali uma competição sub-20 de um estado ali mais alternativo. A partir do momento que o jogo entrou, aí eu tento ali concentrar uma energia ali naquele estudo, né? Mas, assim, previamente, em relação às outras competições que eu trabalho, aí não, eu já tenho uma rotina ali bem delimitada, ali um fluxo de trabalho, como eu te falei ali na parte da noite, né? De estar fazendo a minha precificação previamente ali de uma Série B, de uma Série C, de uma Série A, né? E, assim, o que me motiva é, assim, realmente eu gosto de acompanhar esse tipo de competição, sabe, Sérgio? Com o passar dos anos, né? Eu fui pegando gosto mesmo ali pela coisa do futebol de base. Então, por exemplo, esse último final de semana estava rolando a Champions League, né? Mas eu estava ali acompanhando a segunda divisão do Campeonato Goiano, a quarta, quinta divisão ali do Campeonato Paulista, tá entendendo? Então, é assim, a gente, cada um tem a sua competição, a sua abordagem, né? A minha, majoritariamente, né? É o futebol de base, né? Mas, assim, eu não deixo de fazer também outras competições, né? Eu faço abordagem também com a Série A, Série B, Série C, né? Como eu te falei, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, né? E os demais estaduais, né? Para algumas pessoas, motiva, a grande motivação está ali em ver grandes craques, grandes jogos, né? Jogos importantíssimos a nível mundial. E o seu está em encontrar valor em competições pequenas. Nessa curiosidade de você puxar e achar uma informação importante e ali realizar uma aposta, né? Eu já tive, minha época também, que eu fazia isso, ali no Sub-20 do Campeonato Brasileiro, Copinha, algumas dessas competições. E eu me prendi muito. E o que me travou foi o fato de eu ter muitos seguidores. E sempre que eu compartilhava essas apostas, eu não conseguia segurar. Às vezes eu compartilhava de manhã um vídeo. Se eu postasse vídeo no YouTube, essas odds, elas não seguravam para todos os seguidores, para todos os clientes, na tarde. E aí muita gente reclamava. Poxa, você passou um jogo aqui com ordem de 1,80, mas essa odd está 1,50, 1,30. E aí aquilo ali acabou me atrapalhando um pouco e desmotivando. Porque uma coisa é eu fazer as apostas para mim, outra coisa é eu passar para vários seguidores. Ainda quando eu tinha um canal grande com mais de 100 mil seguidores. Não sei como é que é a sua situação hoje. Eu acredito que você consegue colocar as suas apostas, mas você consegue aproveitar essas apostas de que forma também? Você hoje tem um serviço de PIC, que você tem um grupo VIP, você tem algum broker, ou você compartilha com os seus amigos. Como é que é para você conseguir aproveitar bem esses valores que você encontra na VASA? Então, Sérgio, vamos lá. O que é que acontece? Eu venho levando as apostas a sério mesmo, digamos assim, vamos dizer, desde 2017. Já faz ali um bom tempo. Então, lá em 2017, eu me desafiei a criar um canal no Telegram mesmo, um grupo gratuito em que eu partilharia as minhas apostas, as minhas análises, insights dos campeonatos que eu acompanhava, que eu trabalhava. Então, inicialmente, começou assim. Não tinha VASA ainda. Então, era Série A, Série B, Libertadores. Então, assim, eu compartilhava ali essas minhas apostas gratuitamente, não cobrava nada por isso. E aí, vim desenvolvendo esse trabalho lá. E foi isso que acabou me abrindo portas, sabe, Sérgio? Então, assim, a partir desse trabalho que eu desenvolvi lá, eu desenvolvi esse trabalho gratuitamente lá no Telegram por sete anos. Então, assim, de 2017 até 2023, eu trabalhei ali gratuitamente, diariamente, dando ali a energia ali para o pessoal acompanhar o meu trabalho. E aí, de lá para cá, eu tive algumas oportunidades de trabalhar. E hoje, que é a pergunta, hoje eu tenho sim um grupo, sabe? Isso já era um anseio que eu tinha no passado de ter um projeto meu solo. Eu já tive parceria com grupos, com outros tipsters conhecidos, mas eu tinha um anseio de desenvolver ali um projeto ali meu mesmo, ali com a minha cara, né? Então, assim, desde janeiro aí de 2024, eu venho desenvolvendo esse trabalho, sabe, Sérgio? É um trabalho que é justamente a minha maneira, né? Eu não sou um cara ali de boa cara, como eu te disse, né? Então, é um grupo voltado ali realmente para poucas pessoas, né? As pessoas que já me acompanham ali de longa data, né? Em virtude também do mercado que eu trabalho, né? É como você falou, né? A questão das cotações, é difícil, né? Quando se tem ali, no seu caso, né? Um alcance tão grande, né? Tantas pessoas te ouvindo diariamente, te acompanhando. Então, para você mandar ali suas apostas ali do sub-20 lá, do brasileiro, era complicado, né? Então, vai ter ali o seguidor que vai dizer, Pô, Sérgio, essa cotação não está 1,80, está 1,50, está 1,20, está 1,40. Então, assim, hoje eu consigo partilhar, né? Além de fazer para mim, né? Nas minhas bancas aqui, eu consigo partilhar com esse grupo, né? E é um grupo que é num formato ali um pouquinho diferente, né? Do usual. Eu estou sempre fazendo enquete ali com os clientes, para poder a gente registrar. Majoritariamente, os registros são feitos, assim, em cotações inferiores às que foram mandadas ou linhas até diferentes da que efetivamente eu peguei ali para mim, mas eu prefiro que seja dessa forma, está entendendo, Sérgio? Pela forma que é o grupo, né? Questão de valores, cobranças. Então, eu sinto que é mais justo, né? Que seja dessa forma, está entendendo? Então, assim, o pessoal consegue acompanhar, né? Então, eu tenho ali o grupo ali pequeno, né? Poucas pessoas ali comigo, mas eles conseguem acompanhar ali o trabalho que eu estou desenvolvendo, né? E a gente fica gratificado, né? De poder, né? Ter essas pessoas ali comigo, né? Com certeza. Show de bola, cara. É interessante, né? Que um trabalho como esse, que desgasta muito, que é bem puxado, seja remunerado, né? Ou você trabalha sete anos aí praticamente de graça, só trazendo esse público, né? É difícil, na maioria das vezes, as pessoas nem valorizam o que é gratuito. E quando a gente tem um serviço pago, isso dá maior credibilidade ao nosso trabalho e a gente consegue, como você mesmo falou, limitando ali o número de pessoas. Eu, no passado, eu não fui muito inteligente, né? Talvez se eu tivesse pego ali o meu conhecimento do Sub-20, feito um grupo, não, eu vou colocar só 10 pessoas, só 20 pessoas aqui nesse grupo e partilhar essas apostas, talvez eu conseguiria ter um aproveitamento. Mas eu queria colocar no YouTube, e aquilo ali tinha um alcance muito grande e as odds caíam muito rapidamente e aí as pessoas ficavam insatisfeitas. Eu acabei parando. Mas o que você fez foi a forma correta, né? Colocar um limite de pessoas para ter um controle e essas pessoas fiéis, se elas estão ali no seu grupo, estão gostando do seu trabalho, elas vão renovar, vão pagar a mensalidade ali todos os meses e colocar uma lista de espera para o futuro ali, aparecer outras pessoas interessadas, e você conseguir controlar bem a liquidez e conseguir dar continuidade ao trabalho. Isso é muito interessante. Muito bom. Então, eu queria saber de você o seguinte, Clemente. E aí? Você, quando começou a apostar, foi como isso? Foi na banca física? Foi online? Como é que você entrou nesse mundo? Cara, vamos lá, Sérgio. Faz um bom tempo também isso aí, viu? Acho que foi meados de 2014, por aí, sabe, Sérgio? Então, assim, lá naquela época era uma abordagem totalmente diferente da que eu tenho hoje, né? A seriedade com que eu levo, né? As apostas hoje é totalmente diferente da do passado, né? Então, era aquela coisa mais das bancas físicas, né? A gente que é do Nordeste, assim como você, né? Eu também tive ali meu pontapé inicial ali, né? Fazendo as nossas pulis, né? Fazendo as combinadas, né? Aquela pulizinha imensa, né? Que mal cabia na mão ali de tão grande ali, né? A gente sempre ficava por um, né? Então, eu comecei mais ou menos por aí. E aí, a gente foi fazendo, acho que a primeira, eu não vou lembrar exatamente quando, mas assim, a primeira casa ali online que eu cheguei a utilizar, acho que foi a Sporting Bet, mas assim, foi muito tempo e eu senti a falta justamente da margem de proteção além dos handicaps asiáticos, do Jusk ali, naquele caso ali, na época era um pouquinho pesado. Então, aí eu fui migrando para outras, para outras e aí fui me adaptando, né? Mas assim, o começo também foi nas bancas físicas, né? A gente aqui do Nordeste tem muito outro. De vez em quando, eu até ainda faço, sabe, Sérgio? Algumas fezinhas aqui. Eu tenho alguns amigos que são cambistas, né? Que trabalham, né? Algumas bancas físicas é até uma forma de dar uma força ali para essa turma ali que ganha ali sua comissão, que trabalha, né? Que desenvolve esse trabalho aí nas bancas físicas e claro, invariavelmente a gente quer fazer uma aposta ali e tentar obter uma lucratividade ali dentro do possível ali também, né? Com cotações bem mais baixas, justas, imensos, mas a gente de vez em quando faz uma fézinha ali também. De vez em quando, você encontra algum jogo do qual você analisa e vê valor numa dessas bancas físicas ou eles nem ofertam esse tipo de mercado e campeonato? Encontro sim, Sérgio. Principalmente ali naquela época ali dos campeonatos estaduais, né? Ali mais no início do ano, Digamos assim, né? Nessa época que a gente está agora, né? Em diante ali, né? Tem casas físicas que muitas vezes não é interessante para elas terem, né? Esse tipo de jogos. Então, muitas vezes elas vão abrir ali um campeonato carioca da segunda divisão, mas ali depois da primeira rodada ali que ela detectou que o negócio não foi muito bom ali para ela, ela já manda ali tirar da grade ou diminui absurdamente cotações, né? Tem abordagens também que as casas fazem diferentes, que é a forma delas se protegerem, digamos assim, né? Ante... Porque é um ambiente do campeonato de várzea, de campeonatos ali de menor expressão, é um ambiente mais volátil, né, Sérgio? Digamos assim, do nada a informação muda, ali um Bahia que ia pegar um Itabuna com um time que a casa imaginava que era um principal, vai mandar o sub-20 porque pode prejudicar o Vitória, o Vitória poder ficar de fora ali. Então, assim, tem várias nuances, né, ali dos jogos, né? Então, às vezes a gente vai ter uma correção mais rápida também da casa online para a cotação, que na física você ainda consegue pegar numa cotação ali mais robusta, e a gente vai adquirindo aí com o passar do tempo essa malícia também, né, para tentar dar o nosso drible ali dentro do que é possível ali nas casas, né? Elas ajustam e dificultam de um lado e a gente contra-golpeia de outro com as nossas armas também, né? Até porque também nas bancas físicas não tem essa associação com a liquidez, né? O que você coloca lá no site online não tem nada a ver com a banca física. Às vezes elas seguram a ordem e demoram a atualizar também. Exato, exatamente. Elas têm até melhorado um pouco em relação a essa resposta. Eu tenho observado isso aí, mas realmente não é mesmo. Então, da volta e meia dá para a gente pegar algumas coisas interessantes aí nessas situações, com certeza. Agora, assim, a oferta de jogos, de campeonatos, à medida que o ano vai passando, né, vai ficando menores. E, assim, tem casas físicas que ainda disponibilizam uma oferta ali de grades até interessante, mas a maioria é a grade ali mais reduzida ali, restrito ali a uma série A, B, C, série D ali e não vai ter ali tantos estaduais ali, segundas divisões, terceiras divisões, dificilmente você vai encontrar, entendeu? E, Robson, hoje eu não acompanho tanto o mercado de Vazia, de apostas nas Vazia, mas qual o melhor site para apostar na Vazia? Quero que você seja sincero. E se já surgiu uma segunda, uma terceira alternativa em relação a isso? Cobertura de campeonatos, mercados, a data ali que abre com antecedência ou não, os jogos, as odds? Então, Sérgio, eu acredito que ainda a gente vai ter que dizer isso aí, né, que eu vou dizer aqui para ti, né, que, assim, a casa realmente, né, carro-chefe, que ainda eu vejo, assim, na frente, realmente é a B365, né, uma casa ali que tradicionalmente tem esse tipo de abordagem, né, ela tem os contras dela, né, questão de limitação, imposição ali de abertura de mercado que hoje em dia é diferente do passado, antigamente, acho que você vai se recordar, os jogos muitas vezes entravam ali, pelo menos ali com os mercados ali de empate anula, dupla chance, então, assim, ela tem dificultado, né, bastante, né, tanto no aspecto da liquidez, mas também até da disponibilidade dos mercados, né, o bug da caderneta, né, que surgiu aí, ela tem as artimanhas dela, né, agora, assim, eu também tenho que ser sincero com você de dizer que, assim, em termos de variedade, assim, a gente tem também outras opções, além da 365, hoje a gente se depara com situações, Sérgio, que tem jogos que não abriram na 365, mas que abriram em outras casas, surpreendentemente, né, geralmente era o contrário, né, a gente ia ler os jogos que, por exemplo, não abriam ali numa casa como a Pinnacle, mas que abriam na 365, hoje em dia a gente tem jogos que, por exemplo, vou te citar um exemplo, uma casa como a Superbet, né, que é a patrocinadora aí do São Paulo, né, que tem ganhado um espaço aí no mercado, então, assim, volta e meia eu me deparo com situações, por exemplo, ali é um campeonato sub-20 de Minas Gerais, que não abriu em canto nenhum da 365, mas lá, tá ali no live, se você quiser trabalhar, claro, não com a liquidez que às vezes você gostaria que tivesse disponível, né, mas, assim, é uma oferta aí, majoritariamente, digamos assim, para os usuários que quiserem atacar ali aquele mercado, muitas vezes vai ser interessante ter aquela casa no seu leque, né, então, digamos assim, a Superbet, a própria aposta ganha, né, que a patrocinadora aqui, né, do Podbet também, merece o elogio, eu tenho visto também muitas situações ali de jogos que estão entrando com os mercados, confiabilidade, né, Sérgio, que também a gente tem esses pontos também que a gente busca, né, numa casa de aposta, a gente vê ali que a casa tem um pagamento certinho, que a gente não tem ali muitos relatos de reclamação, então, a aposta ganha, a Superbet, são casas que têm ganhado um espaço, né, e também tem ofertado jogos que às vezes, porventura, a gente não vai encontrar na 365, né, vão ter jogos que também às vezes vão abrir na Pínic, mas não vão abrir na 365, né, a Betano também era uma casa que o pessoal falava um pouco, sabe, Sérgio, assim, de que era uma casa que estava chegando ali próximo da 365, mas, assim, vou dar aqui minha opinião, né, assim, em relação à minha abordagem, né, dos campeonatos de Várzea, eu vejo que ela está, caiu um pouco nesse aspecto, sabe, porque a liquidez não é ali das maiores, então, assim, tem algumas questões ali de limitação que vem ali numa rapidez, digamos assim, um pouco maior do que outras casas, uma dificuldade um pouco maior que a imposta em outros aspectos, então, a gente pondera tudo isso, né, aqui para dar uma opinião para você, né, então, eu acredito que hoje ainda dá para falar que é a 365, mas tem outras que estão ganhando espaço, que se mantiverem ali, né, o investimento, né, a gente tem aí tudo para ter ali um mercado cada vez mais competitivo e que oferte boas opções para os clientes, para os apostadores, né, que é algo que a gente busca também, né, a gente não quer ficar engessado ali numa única casa de apostas, quanto mais opções a gente tiver para a gente tentar atacar ali uma melhor cotação, uma oportunidade, às vezes, que não vai estar em uma casa, mas que em outra a gente vai encontrar, então, a gente vai trabalhando aí nesse sentido, né, de também mapear opções, de casas de apostas. Show de bola. E dentro do seu serviço que você tem, é somente Bet365 ou você também utiliza Superbet e outro site para compartilhar? No serviço, você fala? Então, Sérgio, as apostas lá, elas são majoritariamente, né, eu vou dizer 99%, elas têm como base a Bet365, entendeu? Aí eu utilizo lá como casas alternativas para dar um suporte, né, como uma segunda opção, digamos assim, a Pinnacle e a Betano. Então, assim, vai ter situações ali que se a gente tiver ali uma situação de bug, ali numa aposta ali que foi sugerida para a Bet365, mas o cliente pode pegar ali sem enfrentar essa questão do bug na Betano, a depender da stake dele, ele vai conseguir pegar ali mais tranquilamente, né, na Pinnacle também, se for um jogo ali que vai estar mais próximo ali do horário, de repente, vai ser possível colocar a stake, né, não todo mundo lá do grupo, mas alguns vão conseguir pegar por lá, então a gente dá opções, tá entendendo, Sérgio? Majoritariamente, a referência é a Bet365, né, mas assim, tem clientes que às vezes tem até algumas outras casas, além dessas aqui que eu citei para você, que vão conseguir pegar ali em outra casa. Agora, o que é recomendado, pelo menos lá pelo serviço, seriam essas três, né? Muito bom. É, minha opinião, já que a gente está falando sobre esse assunto de site de aposta, esses outros sites chegaram para tentar bater de frente com a Bet365, porque ela sempre dominou o mercado brasileiro com a oferta que ela tem, né? Abriu jogos com antecedência, os mercados, trabalhando nessas competições pequenas, e aí, chegou o Betano da vida, e aí, tenta oferecer promoções parecidas, jogos parecidos, também, mas ela às vezes não consegue assumir o risco, né? Que é perder aquele dinheiro. E a Bet365, na maioria das vezes, ela quer perder aquele dinheiro ali, porque sabe que ali vai atrair cada vez mais jogadores e mídia para o site. E a Betano, talvez, ela não consegue assumir isso, acaba se travando ali, porque ela percebe que está perdendo dinheiro, e acontece fazendo o que você falou, né? Da limitação, vir mais rápido, essas coisas e tal. a Superbet, como é mais nova, ela acaba ofertando. Mas aí, só o futuro vai dizer, realmente, se ela vai conseguir assumir esse risco que a Bet365 assume, para poder assumir e entregar isso por um tempo maior, né? Eu acredito que funciona dessa forma, em relação aos sites, mas não tem para onde fugir. A Vazia é onde tem, basicamente, é na Bet365. Exatamente, né, Sérgio? E a gente fica feliz, né? Que tenham outras casas surgindo, né? Eu fiquei um pouco triste com a saída da 188bet, que era uma casa ali que eu particularmente gostava, você também tinha todo um trabalho, uma parceria de longa data com eles, né? Você era embaixador aqui da casa, inclusive, né? Então, mais do que todo mundo, você, né, Sérgio, acredito que tenha ficado triste com a saída, mas por outros motivos, outras questões, o pensamento ali, às vezes, da empresa muda, né? Mas, assim, quanto mais opções a gente tiver, eu acho que é bacana, né? A gente poder escolher, não ficar ali sempre preso, né? Em alguns momentos, a gente acaba preso em algumas situações da Bet365, mas eu penso que isso tem melhorado um pouco, né? Nos últimos anos, aí, a gente tem tido ali um crescimento, um surgimento de outras casas, né? Tem outras que não merecem nem menção aqui de ficar ali com o dinheiro preso, né? A gente vê relatos ali de algumas casas que realmente são os chamados casebres, né? Que a gente chama, né? O pessoal não dá para confiar, realmente é muito perigoso a gente aportar nosso dinheiro, né? Nosso suado dinheiro em algumas casas, né? E não conseguir obter um lucro que é muito difícil, né, Sérgio? A gente vencer ali e conseguir ser lucrativo e depois, quando tentar sacar, não conseguir, né? Então, as dificuldades aí impostas para a gente, né? São as mais diversas possíveis, né? A gente espera aí que com essa regulamentação, né, Sérgio? A gente possa ter um pouco mais ali de segurança, né? O pessoal sempre me pergunta ali o que eu acho aí dessa regulamentação, né? A gente fica pensativo, né? Mas, assim, eu acho que é algo necessário, sabe, Sérgio? É algo que realmente eu vejo que é importante que aconteça, né? Até para proporcionar para a gente uma segurança maior ali para trabalhar, né? Então, assim, tudo não tem que ser também só a nosso favor, né? Eu acho que as casas também tem que ter pontos, né? A favor delas e que seja feita algo de uma forma justa, né? Que a gente possa também não ser só taxado ali no green, né? A gente ter ali uma taxação ali um pouco mais isonômica, digamos assim, para ser justo, né? E realmente se permanecer ali um mercado, né? Que as apostas são um investimento ali de renda variável, mas que seja algo viável, né? E não, a gente não quer que se torne algo e não seja possível a gente continuar desenvolvendo o trabalho, né? Show de bola. Eu justamente ia perguntar sobre isso, sobre a regulamentação. Você antecipou, acabou respondendo, tirando minha dúvida sobre o assunto, saber qual a sua opinião sobre esse tema. E você, como é um cara mais curioso, que está trabalhando nessas competições pequenas, talvez veja algumas oportunidades em algumas casas menores e talvez tenha mais probabilidade de conhecer casas como essa que você citou, casas leves, né? Que às vezes não paga. Você vai tentar aproveitar ali uma oportunidade e depois percebe que aquela casa não é tão confiável. Eu acredito que já tenha acontecido com você alguma coisa desse tipo ou com pessoas próximas a você pela forma como você lida com o mercado. Sim, Sérgio. Eu vou citar aqui alguma, uma delas, né? A 1XBET, né? A famosa 1XBET, né? Eu tenho ali colegas, né? Que passaram ali pela situação de depositar, de conseguir obter um lucro na casa, mas era trocentos e-mails, foto disso, foto fazendo a selfie e tudo mais e nunca ela pagava e depois encerrava a conta ali da pessoa, né? Eu já cheguei a depositar na 1XBET lá no passado, mas não consegui depois sacar, né? Felizmente não foi um valor tão grande, mas a gente está passível, né? de acontecer isso, né? Eu tenho visto relatos também numa casa chamada Parimete, não sei se você chegou a usar em algum momento, né? Mas eu vi alguns relatos, assim, não muito bons, né? Sobre ela, né? A própria NoviBET, né? Também tive alguns relatos, não sei hoje como está, mas ali em algum, acho que ano passado, alguns meses atrás, eu cheguei a ouvir alguns relatos aí de dificuldade aí nessa casa também, mas é realmente buscar, Sérgio, se a gente pode deixar aqui um conselho, né? Para os seguidores, né? O pessoal que acompanha o seu trabalho, o meu trabalho, é justamente procurar ali casas confiáveis, né? Casas que com uma pausa ganha aí que você está desenvolvendo o trabalho e que a gente sabe que tem uma seriedade, que tem ali uma ambição de cada vez mais crescer no mercado, de entregar um trabalho honesto, né? Para os seus clientes, né? A gente tem falado aí também da Pinnacle, da B365, são casas aí que a gente tem visto confiabilidade, né? No sentido ali dos pagamentos, a própria Superbet, pelo menos comigo, com as pessoas que estão ali ao meu redor, o pessoal também tem conseguido trabalhar de uma forma saudável com ela, né? Sem ter ali grandes tipos de problemas e é basicamente isso, né? Com certeza. Falando em aposta ganha, a aposta ganha desenvolve um trabalho no X1, né? Na modalidade X1. Ali do futebol, X1 de vaquejada também. Você como nordestino que está mais presente nessa modalidade do que outras regiões do país, você acompanha o X1, você já apostou em X1, tem até o X1 dos beteiros, né? Que a própria aposta tem oferta, cotações, e tem alguns caras conhecidos, não sei se tem amigo seu ali do cenário das apostas que também está jogando lá, ou talvez vai jogar futuramente, mas eu queria que você falasse sobre esse tema também. Bom, antes de falar o tema, eu já vou dizer logo aqui que eu estou esperando o seu jogo no X1, viu, Sérgio? Eu quero ver o seu confronto, e se você for jogar, eu vou apostar em você, viu? Eu estou vendo se eu já aposto no seu conterrâneo aí, o Lampião, que é da Paraíba também, e não me esquecei do jogo. Eu acho que dá jogo bom, mas eu acho que é mais para você, viu? Não puxando a sardinha para o Lampião, né, que é meu conterrâneo aqui, que faz um belo trabalho também, por sinal, mas aí eu acho que dava um jogo bacana aí. E sobre o X1, assim, eu acompanho, Sérgio, assim, assim, mais pelos colegas, sabe? Eu não sou de acompanhar, assim, a modalidade ali a fundo, né, de estar acompanhando, de conhecer ali, né, os jogadores, né? Eu mais ouço falar do que acompanho, né, ali para ser mais sincero com você, né? Acompanhei esses X1 dos beteiros aí, que teve aí, eu estava ali com um tempinho ali livre, acompanhei ali, achei bacana a resenha. Todas as declarações, transmissão ao vivo também, Isso, acho muito bacana a iniciativa que o pessoal teve, né, Sérgio? Assim, eventos dessa natureza, o próprio Betmaster, que aí tem um tipo de enfoque diferente, mas é um evento também que confraterniza, que reúne, né, os apostadores, né? Acho que são eventos muito bem válidos, né, e pertinentes aí, para poder a gente tentar reunir, né, a classe aí, apostadora da gente, né, cada um geralmente aí, muitos estão um pouco isolados ali no seu estado, né, às vezes a gente tem algumas pessoas que a gente tem um contato, né, por exemplo, eu acredito que você tem um contato ali, de repente ali, um pouco mais fácil, com o professor Eric, que é aí do seu estado, mas aí, de repente, algum outro colega seu, de um estado mais distante, num Betmaster, num X1 desse beteiro, é uma oportunidade de rever, tomar uma gelada, conversar, e também jogar, né, no seu caso aí, né? Falando nisso, eu vi uma foto, é, que nós tivemos lá em Recife, numa mesa cheia de apostadores, você estava lá no meio também, você, tinha o Eric, tinha o Marcos Vinícius, o Paulo Barreto, estava todo mundo lá, confraternizando, numa resenha, depois do evento do Betmaster, né? Falando nisso, vai ter o Betmaster em setembro, agora em São Paulo, não sei se você vai, mas a oportunidade de reunir também os apostadores, de confraternizar, de ver o pessoal que, na maioria das vezes, só vemos online, né? E esse contato, querendo ou não, aproxima muito os apostadores e traz muito conhecimento para quem frequenta. Com certeza, eu tenho uma amizade, Sérgio, ali bacana, né? Com alguns dos meninos aí que você já teve a oportunidade aqui de trazer, né? No PodBet, né? O Matheus Falcão, o Davi, é, então, assim, eu acho, assim, que é muito bom a gente ter, né? O Vitor, né? Serafim, acho que tu entrevistou também o Vitor, né, Sérgio? No PodBet, no formato presencial, né? Então, assim, eu tenho uma amizade muito bacana com os meninos, a gente sempre está conversando, trocando ideia, né? O Vitor Serafim, o Davi, o Matheus, eu tenho uma proximidade ali com eles, mas, assim, é como eu estou falando, né? Eu sou da Paraíba, o Vitor é de Alagoas, o Davi também é de Alagoas, já o Matheus aí, é do estado do Pernambuco, então, é difícil, né? Da gente se reunir, da gente se encontrar, Então, eventos dessa natureza aí, eu estou até pensando, se vou aí nesse X1 dos BT, não para jogar, mas para confraternizar, rever os amigos, né? É bacana, como eu disse, é uma oportunidade, né? E o Betmaster também, da mesma forma, estou pensando aí, se vou, né? Acho que é um evento ímpar, né? Da gente tentar se organizar para isso, fazer presente, é muito legal, né? Com certeza. Eu queria que você falasse, Clemente, cara, suas principais dificuldades que você enfrentou para você chegar aonde você chegou, porque você falou mesmo que veio das bancas físicas, se encontrou apostando na base, mas nesse meio tempo, você provavelmente quebrou a cabeça, fazendo algumas coisas erradas, talvez seguindo pessoas erradas, e até você chegar aonde você chegou, hoje, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou? Cara, a principal dificuldade, Sérgio, que eu tinha lá no meu início, assim, quando eu pensava ali em fazer minhas apostas, era essa questão da precificação, eu não tinha um norte, né? De como fazer, de efetivamente precificar um jogo, e saber ali, identificar os desajustes ali de mercado, então assim, minha principal dificuldade sempre foi lá no meu início, a questão da precificação, de fazer, não de seguir ali o tips, não, porque isso aí eu até hoje sigo, né? Alguns tips, mas eu digo assim, fazer a minha precificação era a minha maior dificuldade, e aí assim, eu procurei buscar conteúdos, procurei buscar referência, que com o passar do tempo, a gente tem muito conteúdo, hoje em dia, no mercado, mas assim, uma das coisas que foi um divisor para mim, de águas, digamos assim, foi o curso lá do Aposta de Valor, né? Do Danilo Pereira, né? Eu fui aluno lá dele, da sétima turma, né? Do curso do Aposta de Valor, então assim, lá naquela época, para mim foi muito importante, porque ele tem uma abordagem séria, né? Das apostas esportivas, tem toda uma metodologia, né? Que aí eu fui assimilando, fui desenvolvendo, ter aquele sistema lá de Fairlines dele, fui fazendo toda uma cronologia, né, Sérgio, ali no meu desenvolvimento como apostador, né? Para que eu fosse depois, posteriormente, adaptando e fazendo as coisas ali, digamos assim, mais da minha maneira, né? Então assim, a minha dificuldade maior, lá no meu início, foi isso, realmente assim, de precificar um jogo, de analisar, de poder chegar ali e conseguir identificar uma cotação errônea, né? Ali do mercado, mas ali que com o tempo, com a repetição, né? O que o professor Eric sempre fala ali, você gosta de acompanhar os aulões que ele volta e meia faz, disponibiliza muito conteúdo, então assim, mais uma vez, sendo repetitivo, Se a gente pode deixar um conselho aí, Sérgio, aqui para os seguidores, né? Para todo mundo que acompanha aqui o PodBet, se aproximem, né? Dessas pessoas, tentem acompanhar os conteúdos ali, de pessoas que têm um trabalho sério, Tem algumas coisas que me incomodam ali, hoje em dia, nas apostas, alguns tipos de abordagem, não sei se eu, porque eu estou ficando um pouquinho velhinho, já, né? Eu estou com 35 anos hoje, né? Mas assim, tem algumas coisas, algumas abordagens que não agradam muito, assim, pelo menos para mim, então assim, eu sempre vou sugerir aqui, que se busquem ali pessoas sérias, né? Como você, como o Danilo Pereira, né? A gente fica triste um pouquinho, porque eu tenho visto que o Danilo Pereira, ele tem diminuído um pouco ali a energia hoje, né? Na criação de conteúdo, mas assim, é algo perfeitamente compreensível também, né? Sérgio, ele já tem se dedicado ali há anos e anos, assim como você também, né? O Eric, na produção do conteúdo, né? Então chega um momento que a gente acaba desacelerando, né? Por mais diverso motivo que seja, né? Mas é isso, tente se cercar de boas pessoas, tente acompanhar gente que faz um conteúdo sério, que fundamenta suas apostas, né? Que não sugere uma aposta ali baseada em confiança, em que sonhou, que sentiu, que mãe de Iná falou alguma coisa, quando eu vejo esse tipo de abordagem, não me agrada muito, sabe, Sérgio? Mas eu, ao mesmo tempo, também compreendo que, às vezes, é a abordagem de algumas pessoas, né? Que tem, de repente, um intuito ali diferente do que eu busco, né? Então a gente tem que tentar compreender de repente, né? Que às vezes é só a abordagem que é diferente, né? Mas assim, para o que eu gosto de acompanhar, de seguir realmente, e de me referenciar, né? Essas pessoas aí que eu citei, realmente são pessoas aí que, como você, né? Vale muito a pena estar acompanhando, né? Buscando ali o conteúdo ali, né? E de antemão já deixo a você a minha sugestão. Tente, na medida do seu possível, hoje você é papai também, tem uma princesa linda, estou sempre vendo ali, de vez em quando, ali, seus stories, né? Desejo aí muita saúde aí para ela, mas dentro do seu possível, tenta lançar ali uma pincelada ali de conteúdo ali, tem muita gente, Sérgio, que gosta de te ouvir, eu sou uma delas, inclusive, gosto de acompanhar, gostava muito ali quando você, tinha ali aqueles seus vídeos, o curso que você fez lá no YouTube, com conteúdos teóricos, então sempre é bacana ouvir pessoas que têm o que falar, né? Então, é uma sugestão que a gente deixa aí para a turma aí. Valeu, cara, muito obrigado pelo incentivo, e eu quero deixar um incentivo para você também, você é um cara que fala bem, você falou que é tímido, que é isso, que é aquilo, mas você tem um vocabulário muito bonito também, acaba aqui nesse bate-papo, me empolcando, porque você está trazendo algumas palavras que às vezes eu não utilizo no meu dia a dia, e isso me incentiva a cada vez mais querer te escutar. Então, acho que você, como criador de conteúdo, também tem muito potencial nas apostas, e quem sabe não surgem boas oportunidades para você, ainda melhores, você aparecendo um pouco mais, porque você tem conhecimento, você tem o talento, tem o domínio das apostas na base, sabe fazer as pessoas ganharem dinheiro, só falta mesmo organizar um pouquinho aí, tentar aparecer mais, tentar, quem sabe, aparecer juntamente com outras pessoas, numa apostas da UFC da vida, num camarote, numa arquibancada, por exemplo, e aí surgirem cada vez mais oportunidades para você, né? Queria saber o seguinte, você, nessa caminhada que falou de dificuldades que surgiram na sua vida, perdeu dinheiro, perdeu muito dinheiro, conseguiu recuperar esse dinheiro perdido, ou você foi mais cauteloso, fez paperback, foi mais seguro ali no início, não quebrou tanta banca? Então, Sérgio, assim, na paperback, digamos assim, eu não cheguei a fazer muito, sabe, Sérgio, que eu me recordo assim, acho que muito pouco, sabe? Eu realmente, eu gostava mais de colocar ali, o dinheiro ali, valendo mesmo, digamos assim, mesmo que fosse ali, um dinheiro ali, lá para aquele meu momento ali, que fosse a minha realidade, né? Então, assim, eu sempre gostava de ter ali, o dinheiro ali, jogando, né? Mas, claro, a gente já, já aprendi sim, já quebrei banca, né? É um processo natural, né, Sérgio, de aprendizagem, né? Foi uma das coisas que realmente, né, me levou a buscar ali, estudar, me aprofundar, evoluir, né? Fazer o curso ali do Danilo Pereira, foi também, né, tem um pouco disso, né? De poder desenvolver melhor a questão de uma gestão de banca, né? De poder ali, ponderar ali, onde fazer um nivelamento de stake, de como fazer, então, assim, a gente vai buscando corrigir as falhas, né? Então, assim, já perdi, não foi algo absurdo, não, mas, assim, felizmente, aí, com o passar do tempo, dos anos, a gente vai recuperando e conseguindo aí uma lucratividade aí, com certeza, né? Já teve também situação, como eu te falei lá, né? De uma casa de apostas que não conseguia retirar, mas, assim, não era também um valor tão significativo assim, mas, com certeza, acho que é um processo natural ali de, acho que da maioria, né, Sérgio? Não vou também dizer que todos, não, porque tem pessoas realmente que conseguem ser centradas ali desde o início, bem rígidas, mesmo fiéis ali a um planejamento, a uma disciplina, né? Coisa que lá, no meu início, lá na banca física, nas apostas lá de 2014, por aí, era mais aquela coisa ali para me divertir, para tentar fazer ali uma graninha extra ali, mas que não era levado ali, realmente, com a seriedade que eu levo hoje, né? Muito bom. E eu lembro que nos seus postagens lá de conteúdo que você fazia na época da pandemia, você tem um post lá sobre estatística, estatística nas apostas. Hoje você aposta basicamente por informação. Como é que é essa relação hoje da estatística no seu dia a dia? Você tem alguma estatística que você utiliza? Você acredita que esse ponto não é relevante? Como é que é esse assunto no seu dia a dia das apostas? Então, Sérgio, eu acho, assim, que o bacana das apostas é justamente as opções que elas nos dão, né? Então, por exemplo, eu vejo que temos muitos apostadores que cada um tem a sua forma de trabalhar, né, Sérgio? Não vai existir uma forma que é errada, uma forma que é certa, de repente, nesse aspecto, né, que eu falo, né, de forma de fazer, né? Mas, assim, vão ter apostadores que vão ser efetivamente ali baseados nos dados, né? A gente tem visto aí muito resultado bacana, né, de muita gente que trabalha ali especificamente com dados, assim, não é a abordagem que eu tenho, né, realmente ali, e que, assim, pelo menos, assim, na minha realidade de hoje, assim, eu realmente sou uma pessoa, Sérgio, como apostador que eu gosto de acompanhar, sabe, Sérgio? Eu gosto de acompanhar as partidas, de fazer a minha leitura ali das equipes, às vezes a minha projeção para uma equipe acaba se alternando ali com o decorrer do campeonato, então a leitura do jogo me possibilita fazer algum tipo de adaptação na minha própria precificação em algumas situações em relação a algumas equipes que se, de repente, eu trabalhasse ali com dados eu tivesse algum pouco mais de dificuldade em algum aspecto, né, mas, assim, de eu utilizar, assim, eu já utilizei mais, assim, no passado, Sérgio, assim, eu trabalhava muito, assim, também com mercado de gols, sabe, Sérgio? Hoje eu ainda trabalho esporadicamente, sabe, não vou dizer que eu só trabalho com handicap, que é um mercado que particularmente eu gosto bastante, sabe, Sérgio? Hoje a gente vê uma adaptação, assim, eu vejo muitos apostadores que, além de trabalhar ali com mercado de handicap, mas, assim, que migraram muito para esses mercados secundários, né, que foram surgindo ali, hoje a gente tem ali muito no hype ali esses mercados de especiais, de finalizações, né, de laterais, de escanteios, de tudo que a gente pensar hoje em dia tem mercados, né, sendo ofertados às vezes até nas divisões nacionais, né, ali na Série A, na Série B, tem alguns mercados que a gente tem presentes hoje em dia que não tínhamos no passado, né, então isso requer muita estatística, requer muitos dados de você utilizar-se de sistemas gratuitos, mas também recorrer a alguns sistemas pagos, né, assim, como, por exemplo, o Wisecout, que eu vejo que é um serviço que muitos colegas meus utilizam hoje em dia, né, pessoal que trabalha ali com finalização, é muito bacana porque você vê ali bem mastigadozinho os vídeos daquele determinado jogador, as finalizações que ele realizou, a forma como ele se comporta, então, pô, é muito agregador, tá entendendo, Sérgio? Agora, assim, pra mim, pra o tipo de trabalho que eu faço, pra minha abordagem, talvez, quem sabe, no futuro eu não pudesse inserir ali, né, de repente ali alguns outros tipos de mercados ali, nessas competições, principalmente ali, de um pouco mais de liquidez, né, como a Série A, a Série B, né, que ainda permitiriam ali alguns tipos de abordagem ali de alguns mercados ali complementares, né, que eu pudesse, né, quem sabe, no futuro desenvolver, né, mas, assim, essa questão dos dados, da estatística, eu me apoio mais em determinadas situações, sabe, Sérgio? Assim, em situações, assim, de mercados de gols, por exemplo, um mercado que eu gosto de abordar, não abordo nem com tanta frequência, mas o que eu gosto bastante de abordar é o mercado de undergols, que é um mercado ali que, às vezes, as pessoas têm um pouco de resistência, porque é um contrassenso à ideia do futebol, né, o futebol, ele existe pra que aconteça o gol, né, o gol é que determina o resultado das partidas, né, mas, assim, quando eu identifico padrões em relação a comportamentos de equipes, de treinadores, de formas de trabalho, e que eu consigo apoiar esse tipo de análise a dados, a estatística de partidas, a ocorrência ali de realmente ali de menos gols nas partidas, a gente consegue ali fazer ali os cálculos, a nossa probabilidade ali pra poder abordar esse tipo de mercado, né, então, assim, é algo que eu trabalho, mas, assim, não majoritariamente, digamos assim, é algo que eu faço, mas, assim, não como já fiz no passado, né, então, assim, eu tenho a abordagem, basicamente, a minha forma de trabalho varia bastante, Sérgio, conforme a competição que eu vou estar trabalhando, quando eu faço uma análise ali de uma série A, eu sempre tenho, sabe, Sérgio, ali, por exemplo, uma série A, série B e série C, né, que são os nacionais ali que eu trabalho, eu tenho planilhas, e aí nessas planilhas eu tenho abas para cada equipe da competição, por exemplo, geralmente são 20 equipes, né, então, assim, eu tenho 20 abas equipe por equipe em que eu me municio de informações, de forma de jogar, de formação tática, informações sobre contratações que chegaram, média de algumas estatísticas, de algumas coisas, então, assim, tem um pouco de tudo ali na minha forma de trabalhar, assim, tem uma abordagem mais subjetiva em alguns aspectos, aspectos, né, em outros aspectos eu tenho uma complementação quando eu quero abordar determinadas coisas, mas, assim, não é algo realmente que seja o meu carro-chefe trabalhar com essa parte mais estatística, mas é algo, assim, que eu acho que é válido, que é importante, a depender da forma de abordagem de cada um, né, tem gente que realmente não vai conhecer ali nem a cor da camisa de determinado time, mas vai saber ali o XG de qual é salteado, vai saber ali a média de gols, o comportamento daquela equipe ali em relação às estatísticas ali, o que ele coletou ali, né, os coeficientes em relação ao comportamento em casa, o comportamento fora, então, é algo que varia muito de cada um, né, no meu caso, eu tenho uma abordagem um pouco diferente dessa, principalmente quando eu vou adentrar, eu já te dei alguns exemplos aqui, né, ao longo aqui da live, né, em alguns tipos de competições que muitas vezes não vão abrir nenhum campeonato todo, vão abrir em jogos pontuais, por exemplo, um campeonato ali Mato Grossense da segunda divisão que vai abrir já ali numa fase mais avançada, numas quartas de finais, por exemplo, e aí você tem que fazer o seu jeito, né, de buscar ali algumas informações que de repente a parte estatística não vai estar disponível em determinados pontos que você gostaria que eles tivessem, entendeu? Show de bola. aí você citou ali que trabalha basicamente com handicap asiático e às vezes acaba aproveitando algumas oportunidades no undergoal, né? Você tem alguma especialidade, algo que você goste de verdade trabalhar dentro da base, porque a base engloba várias competições, você tem o sub-20, você tem estaduais, você tem regionais, você tem essas categorias de base, copas e tudo mais, algo que você diga assim, isso aqui, para mim, para mim, no meu método de trabalho, é uma mina de ouro. Eu gosto, eu acompanho de perto, eu domino esse campeonato aqui, tem algum assim que você manda muito bem, além, eu sei que você manda bem em tudo, mas algo que você realmente goste. Sim, com certeza, com certeza, Sérgio. Assim, tem competições que a gente vai vendo, a gente vai fazendo o nosso planilhamento, por exemplo, vou citar um exemplo aqui para ti, né? a competição do campeonato paulista sub-20. É uma competição que eu tenho tido resultados, assim, excepcionais, assim, eu acredito que, nessa temporada, eu acredito que eu devo ter feito, vamos dizer assim, em torno de umas 20 apostas na competição, que basicamente, acho que umas 16 foram green, três reds e um void, tá entendendo? Então, assim, são números que me chamam a atenção e a gente não pode ignorar digamos assim, por exemplo, eu cheguei a ter 12 greens consecutivos no paulista sub-20. Então, pô, isso foi um número para mim que em nenhuma outra competição eu tive um resultado tão magnífico desse, pelo menos, assim, num recorte consecutivo, 12 greens consecutivos, eu nunca tinha tido em uma competição e esse ano eu tive no paulista sub-20. Então, a gente vai identificando nessas competições sub-20, Sérgio. Tem algumas que realmente tem tido um resultado muito bacana para mim, vai ter estados, como eu te falei, que às vezes a gente consegue ali ter mais facilidade para trabalhar, em outros a gente vai ter um pouco realmente de dificuldade, que não dá para abraçar tudo, né, Sérgio? A gente não tem como também trabalhar todo tipo de competição, não é possível, por exemplo, tem alguns estados que eu vou citar para você, por exemplo, o estado ali do Acre é difícil, o estado ali de Roraima é difícil, mas assim, eu até tento trabalhar, pelo menos ali no estadual, em alguns momentos, mas são competições ali que são difíceis, tanto do aspecto de serem, assim, tradicionalmente competições ali mais passíveis, digamos assim, de acontecer ali um tipo de manipulação no jogo, então isso é um ponto também que liga o radar a gente para trabalhar determinada competição, por exemplo, vou citar aí o seu estado, olha aí, o Sergipe, não é um estado que eu abordo com frequência, porque é um estado que eu tenho muita dificuldade ali para ter informação das equipes, o próprio portal que eu acompanho, assim, não tem, não costuma-se geralmente para a gente que é de fora aí do seu estado, Sérgio, ser municiado é com tanta informação, então a gente precisa realmente ter um contato ali, uma amizade para poder a gente conseguir destrinchar melhor alguns estados, então, por exemplo, teve um ano aí que uma equipe aí chamada Maruinense estava disputando a primeira divisão e, pô, o treinador foi demitido no vestiário, os jogadores quebrando o pau no jogo e eu tinha pegado um handicap positivo, acho que mais dois ali e os caras fizeram coisa errada, então, aí a gente vai ligando o alerta, vai aprendendo ali com o passar do tempo, né, Sérgio, ali os atalhos, onde a gente tem mais cautela, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar, Sérgio, com o estado do Rio de Janeiro, as competições lá estaduais, gosto muito de trabalhar ali com a A2, que é a segunda divisão, a B1, que é a terceira, a B2, que é a quarta divisão e até trabalho com a Carioca C, que está rolando aí, que é a quinta divisão carioca, né, então, assim, pô, é difícil trabalhar ali com um nível de divisão de quinta divisão, é complicado de se obter informação, mas como eu disse, a gente tem os atalhos, então tem estados ali que eu consigo ali acompanhar portais, né, a gente deixa até isso como dica, né, para o pessoal ali que o Ventura se identifique também, né, com esse trabalho aqui que eu desenvolvo, né, de base, né, se a gente pode deixar algumas sugestões e dicas aí para o pessoal, né, para poder abordar, atacar esse mercado, é, procure portais, né, portais locais, como você falou, Sérgio, são muito enriquecedores, né, tem estados que, pô, o pessoal faz guia das competições, destrincha as equipes detalhadamente, então, para a gente que trabalha com o Campeonato de Vasa, quando se depara com um tipo de portal desse ali, pega ali um estado de Alagoas, pega ali um estado ali do Rio de Janeiro, essas divisões menores, e consegue ter um acesso ali, mesmo sem scout, a esse tipo de informação, pô, isso é muito agregador, né, ali para o nosso trabalho, né, e quando a gente tem a oportunidade de ter os scouts também, de ter pessoas ali dando suporte, aí com certeza isso aí agrega ainda mais, porque a informação chega ali, digamos assim, mais rápido do que você de longe e tentar obtê-la, né, digamos assim. E tem competição que tem uma certa durabilidade também, né, tipo essa paulista sub-20, são muitas equipes disputando, e tem uma certa durabilidade no campeonato, não é competição de tiro curto ali, que você tem 10 equips e acaba rapidinho, tem esse ponto também que às vezes compensa e outras não compensam de trabalhar, né. No caso do Campeonato Sergipano, do futebol sergipano de uma forma geral, teve uma época que eu conheci alguns meninos ainda que estavam na base, no sub-20, alguns amigos de amigos que jogavam, pessoas que trabalhavam nos clubes, pessoal do, das notícias, do jornalismo também, isso acaba auxiliando, porque se não for assim, você tem que estar presente nos jogos, é um jogo ali em glória, você tem que ir lá assistir para ver como é que os meninos se comportam, como é que é a estatura, o nível deles, o preparo físico, como é que é a jogabilidade deles, o entrosamento, se não for assim, não vai. Realmente, até para mim aqui, que acabei perdendo um pouco desses contatos, dessa geração também, porque querendo ou não é uma geração que passa e aí o pessoal às vezes para de jogar, outros vão jogar fora e acaba mudando de time, mudando de ambiente e acaba se perdendo esses contatos. Tem que ser presencialmente e se não for presencialmente, acaba sendo difícil para ter essas informações, porque o futebol realmente aqui em Sergipe é um pouco amador ainda, principalmente essas competições de base, muito time de empresário e se não for os grandes da capital para realmente fazer um bom futebol, os outros acabam não fazendo e acaba sendo bem amador como essa situação aí do Maruinense. Até, Sérgio, acho que você pode até complementar e falar um pouquinho melhor no sentido de uma equipe que eu vi aí que vinha surgindo bem promissora, que é a equipe do Falcon, a equipe do Falcon vinha aí, disputou a Copa São Paulo, vem fazendo trabalho de base. Me pareceu aqui de longe, aqui no meu estado, aqui da Paraíba, que meio que eles deram um passinho abaixo do que vinha sendo, pelo menos essa é a impressão que eu tive. Eles vinham ali galgando ali um espaço, mas aparentemente deu uma declinada ali, não sei o que aconteceu, de repente o investimento aí que você falou, algo mudou, pô, mas eu vi ali com um potencial promissor, digamos, para essa equipe, aí o que aconteceu, Sérgio, com essa equipe aí do Falcon? É, o Falcon é um time novo, um time de empresário, um empresário que ele é dentista, inclusive, só que ele agencia jogadores, desde base até profissionais, e ele resolveu montar o time dele, pegar os atletas que eles agenciam e botar no time, tanto na base quanto no profissional. A base teve um sucesso na Copinha logo no primeiro ano, e isso acabou impulsionando o projeto. Ele iniciou ali na Barra dos Coqueiros e com um profissional montando uma boa equipe, o próprio Natan, que é um cara muito promissor aqui, jogou na base do Palmeiras, hoje ele está no Segipe, o Natan, camisa 10 do Segipe, mas teve um investimento alto inicial, o pessoal até pagava para ter os torcedores ali, teve um pouco também da população da Barra dos Coqueiros abraçando esse time do Falco, mas as coisas começaram a mudar, talvez o investimento alto não conseguiu manter, alguns jogadores precisaram sair para outros ambientes, e não teve o mesmo sucesso, saiu da Barra dos Coqueiros, foi para Aracaju, a sede do time, e realmente o investidor deu uma freada, talvez por conta dos gastos ou dos resultados, da falta de incentivo, alguma coisa do tipo realmente deu uma freada no projeto, mas realmente, como o time era novo e chegou bem, aí dava a entender que a partida ali ia ser para melhor, mas acabou não sendo, por conta da parcela dos resultados e outras coisas que aconteceram, e o time deu uma freada, e foi basicamente isso que aconteceu com o Falco, mas realmente, é tipo um retrô lá em Recife, só que um retrô tem uma estrutura muito maior, um capital muito melhor, e acabou sendo o que é hoje, mas o Falco não aguentou. Show de bola, né? Tomara que eles se organizem aí e possam aí desenvolver um trabalho ali no sentido do que vinha sendo ali naquele início promissor, né? É, porque até um trabalho desse sendo bem feito acaba impulsionando as outras equipes a se organizarem, times que tem torcida como o Segipe, a maior torcida do estado, está numa fase muito ruim, o Confiança, vivendo ali Série C, Série B, acaba tentando puxar o Sergipe para cima, mas um time como esse, com estrutura como o Falco vinha fazendo, iria melhorar ainda o futebol sergipano, né? Trazendo mais um grande, não só o Sergipe, Confiança, trabalhando o Lagarto, e ele também entrando nas brigas, mas infelizmente não foi para frente até agora. O Robson, queria saber de você, cara, suas pretensões assim de futuro, o que você pensa em fazer? Eu acho que isso aqui, futuramente, é uma coisa que eu me vejo fazendo nas apostas esportivas. Se você puder deixar suas próximas metas para as apostas esportivas, quais são? Cara, eu tenho uma meta ali desde o início, Sérgio, ainda não atingi essa meta, mas estou no caminho, estou tentando, que eu tenho vontade de um dia trabalhar no sindicato. É algo que cada vez mais eu vejo assim que não é mais ali como antigamente, eu vejo um pouco mais dificultoso hoje em dia em termos de oportunidade, mas eu estou ali fazendo um período de teste, digamos assim, ali com o sindicato, fazendo ali o registro das minhas apostas. Nesse caso, não é abordagem do campeonato de Várzea, é campeonato de realmente Série A, Série B, Série C, e quem sabe no futuro, se viesse a acontecer, é algo que eu já tive, digamos assim, no passado mais obcecado do que hoje de isso acontecer, mas foi algo que realmente eu tracei ali como uma meta, mas tem coisas ali às vezes que não acontecem ali no tempo da gente, então quem sabe no futuro possa acontecer aí, eu estou fazendo um período de teste com o sindicato no momento, mas não sei se realmente vai acontecer ali de me tornar um membro efetivo lá, como eles chamam, mas assim, fora isso, para poder também falar um pouco mais, pretendo ali continuar desenvolvendo ali meu trabalho, quem sabe fazer ali novas parcerias, Série, eu já tive ali a oportunidade de trabalhar com alguns brokers no passado, então assim, eu tenho uma pretensão de, isso é uma meta que eu tenho de organizar e ofertar também um serviço de broker, meu mesmo, então assim, para isso eu preciso organizar, ter pessoas ali realmente da minha confiança comigo, porque a gente não faz tudo sozinho, Série, a gente precisa de todo um operacional ali junto, pessoas para estar ali fazendo suporte, pegando ali aquelas apostas, então é algo que eu tenho também como um objetivo aí no futuro de disponibilizar, porque eu tenho clientes que o pessoal ali me acompanha, pega as minhas apostas, mas eu tenho outros que, por exemplo, não estão ali no grupo VIP porque não tem ali a disponibilidade, mas gostariam de deixar ali sua conta comigo, para se fosse um serviço de broker, eu tentar replicar o meu trabalho nessas contas aí dessas pessoas, então é algo que eu tenho também como um objetivo aí no futuro de tentar me organizar para disponibilizar aí esse tipo de serviço aí, se for possível. Muito bom. A questão do sindicato, eu já tive uma experiência no sindicato também e eu me atrapalhei um pouco porque lá tem um limite de aposta semanal e fazendo muitas apostas de várzea, você acaba meio ficando perdido, e agora? Qual competição eu mando lá? Qual o limite de valor que eu acabo aproveitando por lá também? Passei um período de teste, fui aceito, mas quando fui aceito também sofri um pouco com liquidez e isso me atrapalhou um pouco de continuar por lá, eu pensava até que era uma coisa difícil e meio que impossível de se conseguir, mas ao mesmo tempo tinha um amigo meu, o Luciano, lá do Rio Grande do Sul, que já tinha esse trabalho há mais de anos, fazia e no final do ano ele recebia a comissão e era um dinheiro gordo porque ele acumulava as unidades e essas unidades eram pagas em euro, então a cada unidade você ganhava um valor lá, tal, em euros e no final do ano você recebia todo esse valor, então o cara fazia um monte de coisa e aí acabava até se organizando durante todo o ano seguinte com todo esse valor que ele tinha arrecadado, então vale a pena se organizar em relação ao filtro de apostas que você manda por lá, se atentar a essa questão da liquidez e ir para cima porque é uma grande oportunidade. Em relação ao broker, muita gente, né, deixando o grupo VIP para fazer broker porque realmente ter esse ponto, às vezes os clientes não conseguem pegar as odds ou às vezes o cliente não quer pegar a aposta, ele quer simplesmente disponibilizar o valor e ter essa tranquilidade, mesmo que os lucros sejam compartilhados, então acho que é uma grande alternativa, uma grande possibilidade para você também, é só saber fazer bem feito para que ambas as partes possam ganhar, beleza? E eu queria que você falasse também como é que é seu grupo VIP, tem vaga, qual o valor, como é que faz, é pelo WhatsApp, é pelo Telegram, passe detalhes porque o pessoal que vai assistir esse podcast com certeza vai ficar interessado e aí você já faz esse detalhamento e como é seu serviço, aí como é que funciona ele. Beleza, Sérgio, até para explicar, isso é um pouquinho complexo para explicar, mas vamos lá, vamos tentar explicar, porque assim, o serviço aí, Sérgio, hoje que eu oferto, é um serviço, eu chamo de híbrido, digamos assim, é um serviço ali no formato de stake, um serviço ali no formato ali diferente daquele usual dos grupos VIP, que você paga a mensalidade e você trabalha ali aquele mês, está entendendo? No caso do meu grupo, como é um grupo, Sérgio, que é voltado para poucas pessoas e o meu intuito de ser poucas pessoas também passa pelo fato de preservar a liquidez, haja vista o tipo de mercado que eu abordo lá, que é o mercado de vaso, então assim, é complicado, porque a liquidez não é a mesma do campeonato de vaso do que um campeonato de Série A, que você vai mandar uma aposta e o pessoal vai conseguir pegar ali, na maioria dos casos, sem drop de odd, então dependendo ali se o pessoal for muito pesado, a gente pode ter ali um bug da caderneta, outros tipos de situações, então assim, o intuito de fazer um grupo também, poucas pessoas passam também por esse sentido, de preservar a liquidez ali para a turma, então assim, basicamente hoje, eu estou trabalhando num grupo que tem uma parte que é fixa, mensal, que o pessoal faz o pagamento ali da mensalidade, a mensalidade hoje está lá do grupo 250 reais, esse é o valor da mensalidade fixa, mensal, e aí a gente tem uma espécie de produtividade, que aí estaria relacionado com o resultado propriamente dito ali do mês, por exemplo, eu estipulo ali no mês, Sérgio, um teto ali mínimo para poder a partir do resultado ultrapassar esse teto, a gente passar a ter uma cobrança de uma comissão, digamos assim, por exemplo, se o resultado for de até duas unidades ali no mês, a gente não tem cobrança adicional de comissão, então esse é o teto que eu tenho lá, de até duas unidades, por exemplo, se o resultado for uma unidade, o pagamento ali daquele mês é apenas a parte mensal que eu falei, agora, por exemplo, se o resultado for cinco unidades, por exemplo, então esse resultado ele ultrapassa o teto de duas unidades em três, então essas três unidades excedentes seria a produtividade, que aí eu cobro o valor de 125 reais por unidade excedente a esse teto de duas unidades, então o pagamento basicamente é feito dessa forma, é um pouco diferente da usual, então assim, como eu trabalho ali com poucas pessoas, que é um grupo reduzido, então assim, eu tenho um suporte ali para mim, que faz esse controle para mim, de entrada e saída no grupo, e o valor é variável, então assim, não é para uma plataforma que você vai fazer o pagamento e tal, é algo ali mais próximo, digamos assim, então esse pagamento basicamente é feito mês a mês, conforme essa produtividade, e o resultado, e aí da mesma forma como eu estipulo um teto para uma cobrança de uma eventual comissão, se o resultado for rede e ultrapassar também o teto de duas unidades negativas, a gente tem ali um carregamento do que exceder esse teto para um mês subsequente abater numa eventual cobrança de comissão se o resultado também for positivo, então eu tento compensar o pessoal já que há essa cobrança também de a gente ter uma margem ali de tentar reduzir uma perda que eventualmente eles possam ter ali no mês que de repente eu vá fazer ali sei lá, menos cinco unidades por exemplo, então a gente tem ali um carregamento ali de três unidades negativas para um mês subsequente, acho que deu para entender mais ou menos, é um pouco diferente do usual, mas é uma forma que eu encontrei, Sérgio, para poder compensar, digamos assim, tocar a energia que se gasta de um grupo, é algo ali que a gente tem uma pressão, a gente quer entregar um resultado bacana para quem acompanha, mas assim, como a gente trabalha no meu caso com um grupo de baixa liquidez, é algo que também a gente tem que buscar um meio termo para que também seja rentável para a gente e que a gente tenha ali uma cobrança ali que seja plausível e que também de certa forma até possa ser um estimulante para a gente entregar um resultado ali bacana ali para quem está acompanhando porque é um ganha-ganha, todo mundo ganha, quanto melhor o resultado for, a gente também ganha, mas o cliente sobretudo vai ter uma rentabilidade ali bacana para poder acompanhar. Com certeza. Muito bom, cara, porque é uma forma de produtividade, se você entrega um bom resultado, você vai ser recompensado por isso também e caso o não tenha, se tenha, que é difícil não ter um resultado bom, o cliente também vai acabar aproveitando isso muito bem. Então, show de bola. Estamos chegando aqui em uma hora e meia de bate-papo e eu queria que você finalizasse colocando aqui qual a maior lição que você aprendeu com as apostas esportivas nessa caminhada de apostador, aquilo que você aprendeu de fato e traz para a sua vida que aprendeu graças às apostas. cara, eu acho que a grande lição que eu aprendi com as apostas, Sérgio, foi saber lidar com a perda de, assim, a gente saber absorver ali quando algo não dá certo na nossa vida, né, pessoal, de a gente tentar levar isso aí que a gente tem das apostas, né, quando a gente tem um resultado de red, mas que a gente sabe que fez a nossa parte, que se dedicou, que fez o nosso trabalho com parcimônia, com dedicação, com empenho, a gente, é o que eu sempre digo, sabe, Sérgio, para as pessoas ali que têm um convívio ali comigo, né, o pessoal às vezes pergunta, né, pô, as apostas esportivas, como é, eu sempre digo, pô, as apostas esportivas elas são, assim, um investimento como outro qualquer, é um investimento de renda variável, mas, assim, a gente quando aposta, a gente não está ali como às vezes a gente vê algumas abordagens ali na internet, a gente não está confiante naquilo, a gente não vai ali adivinhar o que vai acontecer, porque, assim, quando se fala em confiança é algo complicado, porque, assim, confiança como você tem confiança? Você tem controle sobre o que acontece no evento esportivo? Você não tem esse tipo de controle, você não determina quando um atacante ele vai chutar uma bola na trave, você não determina quando um juiz vai deixar de marcar uma penalidade ou ele vai marcar de forma equivocada, quando o próprio VAR vai assinar lá algo de forma errônea, então, assim, você tem que fazer o seu papel, qual é o seu papel enquanto apostador? Se municiar de boas informações, fazer um estudo, fazer sua precificação, fazer sua escolha e, basicamente, tentar estar no lugar certo na melhor hora possível de se estar, na hora certa também para poder pegar uma cotação ali que você possa bater o mercado ou, pelo menos, estar o mais próximo disso na maior parte das vezes, né? Então, assim, a grande lição que eu tiro das apostas para a minha vida, seja como eu falei, é de saber lidar com a perda, hoje eu lido mais de uma forma natural, lá no meu início, quando eu perdi ali uma aposta, às vezes a gente ficava ali, poxa, ficava ali se frustrando, ficava alimentando um sentimento negativo que com o passar dos anos, hoje eu já levo de uma forma bem melhor. A gente, claro, não vamos ser hipócritos aqui, quando acontece ali algo que a aposta dá um resultado de rede, mas você vê, poxa, isso foi uma baita aposta, a gente bateu o mercado e ainda assim as coisas não aconteceram, lá naquele curto espaço de tempo que termina o jogo, você fica triste ali, mas no estalar de dedos, vamos para a próxima e saber lidar isso de uma forma natural, é o conselho aqui que a gente deixa, é a visão aí que a gente pode passar aqui, né? Para quem está acompanhando a live, né? De tentar lidar com a perda, porque eu sempre digo, Sérgio, quando você aprende, para poder ganhar, a gente tem que aprender a perder, então assim, para poder ganhar, colher frutos, a gente tem que lidar a perda, a gente tem que saber sobreviver primeiro no mercado das apostas, deixar de perder para depois ficar ali no ganho e perde, ganho e perde, ganho e perde, no zero a zero para poder galgar um passo para poder obter uma lucratividade e daí por conseguinte tentar maximizar essa lucratividade, então basicamente é isso, o principal ensinamento é saber lidar com a perda. Muito bom, esse é o Clemente Tipster, né? Quais são as redes sociais que o pessoal pode encontrar, Clemente? Cara, é Clemente Underline Tipster, meu Instagram, o pessoal pode me encontrar por lá, trocar uma ideia comigo, eu não sou, já vou logo dizendo, não sou muito de aparecer, mas quem sabe, eu vou ouvir seu conselho aí, né Sérgio? Tentar melhorar, tentar aparecer ali um pouquinho, trazer uma análise ali para a turma, quem sabe, seja um ponto de partida ali para tentar ali me expor um pouquinho ali minimamente, né? E eu tenho ali no próprio Abil ali do meu Instagram, tem um link ali do meu canal lá no Telegram, eu vou tentar alimentar lá, ultimamente não tenho alimentado tanto lá, mas eu costumava alimentar também com conteúdos, análises, né? E é um outro canal também que eu tenho aí, de rede social aí, que é o Telegram, mas principalmente o Instagram, né? Muito bom, e eu vou dar um empurrãozinho para você, eu tenho um local que eu vejo você preenchendo o espaço, talvez, se eu tiver uma certa moral, você vai chegar alguma mensagem para você, e eu espero que você entenda a oportunidade como uma boa oportunidade para você e possa abraçar essa possibilidade, quem sabe, não dá certo, beleza? Vai ser um incentivo que eu vou te dar. Beleza, Céia, agradecido demais a ti, viu? Ó, muito obrigado por todo esse conhecimento, é como eu falei, você é um cara que eu gosto de escutar, fala muito bem, e eu acredito que as pessoas vão gostar também de ouvir conteúdos vindo de você, o que é que o Clemente tem a dizer sobre esse tema, então, é bom te ouvir, porque você fala muito bem, é um cara que conhece do assunto, precisa aparecer mais na cena, muito obrigado por disponibilizar seu tempo e o conhecimento aqui no PodBet, e espero te ver lá no BetMarcha em São Paulo, rever você, já conheci você pessoalmente, lá em Recife, e aí, espero que o pessoal tenha gostado também desse bate-papo, que te siga nas redes sociais, você foi uma indicação do último podcast, o Davi falou muito bem de você, mas não, o Clemente tem que estar aqui, eu lembrei, eu já tinha te feito o convite, que surgiu a possibilidade, já que você não podia presencialmente, quem fizesse online, deu certo, e é isso, muito obrigado mais uma vez, se quiser deixar alguma palavra aí no final do programa, o espaço é seu também. Certo, Sérgio, não, queria agradecer aí o espaço, a oportunidade aí de estar trocando essa ideia bacana aí contigo, você é uma pessoa que eu admiro, te acompanho aí de longa data, você já faz um trabalho aí já de um longo, longa temporada aí, de muitos anos aí nas apostas, você tem agregado muito aí na cena, muito conteúdo, a gente sente até um pouco, falta aí de, como eu te disse aí ao longo aí da nossa conversa, de ver aí você produzindo novamente ali um conteúdo ali para a turma, mas eu também entendo ali, a rotina hoje em dia para ti é um pouco diferente, você tem aí outras searas aí que você está atuando, e assim, só agradecer o espaço, cara, foi muito bacana aí o papo, como eu te disse, eu não sou muito de aparecer, mas assim, é uma oportunidade bacana de estar trocando essa ideia contigo, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração sincera, e quem sabe a gente se veja aí em outras oportunidades, será um prazer e dar um abraço para você te ver novamente lá no Betmaster, e só desejar coisas boas também para ti na caminhada e agradecer pelo espaço, com certeza. Beleza, Clemente, muito obrigado mais uma vez, vou finalizar aqui o bate-papo e muito obrigado a galera que acompanhou até aqui, mais uma vez, o link do Aposta Ganha que fortalece esse projeto está na descrição, abra sua conta lá para evitar as cotações e as oportunidades. Valeu, tamo junto, até o próximo PodBet. Forte abraço.